Orientação para resultados. Eu preciso de profissionais orientados para resultados. E aí você me pergunta, Sullivan, quais são as competências para o sujeito entender que ele precisa ser orientado para resultados? Competências não, os indicadores. Quais são as características que ele precisa desenvolver? E aí deixa eu te dizer, que indicador é esse? Vamos lá. Não dá para o sujeito dizer que ele tem a competência Orientação para resultados se ele não tiver a característica assertividade. Não existe um sujeito que não é assertivo e é orientado para resultados. Se é orientado para resultados, tem assertividade. Se precisa ter a competência Orientação para Resultados, precisa ter assertividade. Que outra competência eu preciso trabalhar para desenvolver Orientação para Resultados? Sabe qual é? Olha, ritmo de trabalho. Se eu não trabalho, não desenvolvo o meu ritmo de trabalho, eu tenho dificuldade de orientação para resultados. E quando eu falo ritmo de trabalho, eu não estou dizendo que tem que ser rápido. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo muito rápido. Eu estou dizendo que você tem que fazer as coisas dentro da velocidade e a frequência a qual aquela necessidade demanda. Então aquela necessidade, não, aquela situação. Então a situação que você está hoje demanda qual tipo de velocidade? É mais rápido, é mais lento, é mais analítico? Qual é? Eu tenho que modular o meu ritmo de trabalho de acordo com a necessidade. A capacidade de modular o ritmo de trabalho de acordo com a necessidade mostra que você tem Orientação para Resultados. Vamos imaginar o seguinte. Surge uma situação aqui agora. Vamos imaginar o seguinte. Olha, por exemplo, isso não aconteceu. Mas se acontecer, imagina o seguinte. Cai a internet. Imagina que cai a internet agora. Olha que coisa louca. Cai o link de internet. Todo mundo esperando a aula para acontecer, cai o link de internet. Só que aí a gente tem uma pessoa aqui que o ritmo de trabalho dela é tranquilo, sem estresse. Então ela vai assim, olha, calma, vamos buscar resolver o problema. Deixa eu analisar por onde nós podemos começar. A minha pergunta é, esse ritmo para o atual contexto vai ajudar a chegar no resultado que nós queremos? Que qual é? Restabelecer a aula e voltar? Possivelmente esse cara está meio desconectado da realidade. Então esse ritmo de trabalho dele não condiz com o momento que nós temos. Ah, Silvio, então você está me dizendo que o cara tem que sair correndo isso e aquilo? Não. Ele tem que saber modular. Tanto é que eu falei para a equipe aqui. Um correu para lá, o outro correu para cá. Eu falei, calma, calma, caiu. Andando. Vamos andar? Anda. Vamos resolver o problema. Então é o seguinte. Eu nem preciso correr, mas eu também não posso ir a passo lento. Então eu equalizo o meu ritmo de trabalho de acordo com o que a situação me demanda. Então não é correndo e não é devagar. É a capacidade de modular. Quando eu tenho a capacidade de modular, eu sou orientado para resultados. E um outro indicador que já se repetiu lá atrás em uma outra competência é, olha só, pasme. E tem tudo a ver com o exemplo que eu acabei de dar. Realista. Se o cara não consegue fazer a leitura do cenário, ser realista, conquistar quando é realidade, é o seguinte, amigo. A NET caiu. Parou a aula. As pessoas estão esperando. O cara que consegue fazer essa leitura e é realista, ele modula o ritmo de trabalho. E aí ele adota ações que são assertivas. E ele restabelece a aula. Tem orientação para resultado. Entendeu a questão? E aqui eu sempre falo, caso de ferreiro, espeto de aço. A gente trabalha com meta, com performance. Caiu, tem que fazer voltar. Vamos fazer voltar. A menos que não dependa de nós. Aí se não depende de nós, é algo externo, beleza. Mas como foi algo que foi, voltou, tem link para fazer sobreposição, Então, tá aí, tá feito, voltou e fez.